O acidente aconteceu por volta das duas horas da tarde nesta estrada rural na comunidade São João Batista em Pato Branco. O homem que conduzia esta saveiro perdeu o controle da direção, o veículo saiu da via e capotou. O condutor e o passageiro sofreram ferimentos, moradores ajudaram a retirá-los do veículo. Quando socorristas do SAMU chegaram ao local, os encontraram em uma residência. As vítimas receberam os primeiros socorros e foram encaminhadas à unidade de pronto atendimento de Pato Branco.